Bom dia pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, aqui na horta Você Aprende. Pessoal, eu quero agradecer a todos aí de fazer parte do canal, que já passou de 2 mil inscritos aí pessoal. Um forte abraço a todos aí e Deus abençoe a cada um de vocês pessoal. Estou muito contente aí de que você está dando essa força para mim aí e Deus abençoe a todos, viu pessoal? Tamo junto aí. Pessoal, hoje o assunto é qual é a minha irrigação? Tem uns comentários aí que está perguntando aí da minha irrigação, aspersor, cano, tipo aí da minha irrigação. Então eu vou estar explicando hoje aí pessoal, qual é a irrigação que eu estou utilizando aqui, mas pretendo mudar a minha irrigação pessoal, estou pretendo mudar para o gotejamento. Já fiz gotejamento, mas aqui nessa área aqui tem muita ferrugem na água, então entupindo demais os filtros pessoal, então aqui eu estou fazendo via aspersão. mas lá na outra área lá, que eu arrendei lá, que vocês viram lá, é para o cheiro verde lá, para dar um pouco do pimentão também lá e o pimentão eu estou com vontade de fazer gotejamento. Eu vou fazer mais vídeo aí, viu pessoal? Então pessoal, vamos para o vídeo aí, eu vou mostrar a irrigação que eu estou utilizando aqui, passo a passo aqui e as peças aqui, o motor, tudo certinho, os canos, os aspersor e é isso aí pessoal, vamos para o vídeo aí, né? Pessoal, aqui é um motorzinho elétrico de 30 cavalos. Olha a caixinha aí, dá a partida, né? Aí, vou dar uma cama de ar aqui pessoal, para caso qualquer coisa dê um probleminha aí, você está livre de tomar um choque, né? Então pessoal, aí é um motorzinho de 30 CV e esse motorzinho aqui é o seguinte pessoal, esse motorzinho aqui, ele é até meio grande para mim, mas é do meu cunhado aqui, então eu arrendei um pedacinho terra dentro, então vai estar usando junto aqui, mas não tem precisão desse motor aqui não, eu vou explicar certinho. Então pessoal, o mangote dele aqui é de 5 polegadas e de 5 metros, o mangote de 5 polegadas, motorzinho 30 CV. Aí pessoal, o mangote dele está um pouco sujo, precisa dar uma limpada aqui, mas por baixo onde está a cebola está limpa, é só por cima só. Vai ficar uma casinha dele, né? Feito de tijolinho, e fica aí dentro pessoal, o motorzinho. Então pessoal, como eu estava falando, o motor ser um pouco grande, não precisa, quem está começando agora aí, tiver montar uma rigaçãozinha aí pessoal, não precisa de um motor grande assim não, se tiver força elétrica aí, um motorzinho aí pessoal, de 2 a 5 CVs, vai te atender muito bem aí pessoal, se você quer plantar aí uns, de 2, até 10 mil pés de tomate aí, ou pimentão, cheiro verde, né? Vai atender muito bem, agora se você aí, não tem eletricidade aí, e eu calculo aí que o motorzinho é gasolina aí pessoal, uma motobomba gasolina aí, vai te suprir muito bem aí, tanto uma pequena aí, de 8 a 12 mil litros por hora, tanto aquela maiorzinha de 24 a 36 mil litros por hora, então aí vai depender do teu plantio aí. Mas e se for só uma horta pequena aí pessoal, o motorzinho de 1 CV aí ó, toca forgadinho aí. No ano passado, lembra, eu riguei aqui mil pé de tomate aqui pessoal, com uma bombinha de meio CV, e eu dividi em duas etapas pessoal, a rigação, regou tranquilinho, regou o cheiro verde também, é fazer na média de 250 massas de cerveiro, um dia assim, um dia não, e regou tranquilo pessoal, com um microaspensor bailarina, e funciona muito bem, eu vou mostrar aqui agora pessoal, os canos que a gente tava utilizando aqui, os aspensor, a metragem aqui certinho pra vocês tá entendendo aí. Pessoal, aqui é o caninho que é de 2 polegadas pessoal, como vocês podem ver aí ó, plástico 2 polegadas, 50 milímetros né, eu tiro o tampãozinho aqui, porque é pra encher os tambores aqui pessoal, pra fazer pulverização né, então pessoal, caninho de 2 polegadas de plástico, engate rápido, como vocês podem ver aí ó, engate rápido, aqui é de rosca não, e aspersor pessoal, aspersor aqui é o Agropolo, 1.25 pessoal, ele joga na média de 700, de 600 a 1.000 litros por hora, depende da pressão aí, entendeu, umas aspersorzinhas muito, uma motobomba que nem eu tava contando pra vocês ali pessoal, a gasolina média, vai tocar de 10 a 20 aspersorzinhas desse aqui viu, a gasolina, agora um elétrico de 1 CV pessoal, de 1 CV vai tocar de 2, vai tocar uns 2 ou 3, uns 3 mais ou menos, de 1 CV, agora de 3 cavalos pessoal, aí vai aumentando, vai fazendo a conta aí por litro aí né, aí o caninho pessoal, mais ou menos aí, mais ou menos aí uns 60 cm do chão, eu tô colocando aqui pessoal, esses dois aqui da beirada tá enrabado né, aqui é beirada, então eu tô pondo enrabado aqui que é junto né, mas é na média aí pessoal, é dois caninhos, 12 metros um aspersorzinho do outro, entendeu, 12 metros um aspersorzinho do outro, aí pessoal, chorinho verde aí, botando de novo, joguei cobertura, joguei calcar de novo, o bichinho vem vindo bonito aí, tá muito bom pra vender agora pessoal, não tá tendo pra lugar nenhum e, e tá muito bom aqui, esse cheiro verde aqui já tá com 10 cortes já pessoal, tem um vídeo aí ó, se vocês não assistiu, assiste aí, eu vou deixar o link na descrição do, pra vocês assistirem aí, pessoal, se vocês precisarem de sementes também, tiver encontrando semente aí, cheiro verde aí, pimentão, pimentãozinho tá acabando lá também, tá no resto, e eu deixo o link aí, se você quiser comprar aí, na Shopee viu, não tem erro não, chega na sua casa, aí beleza tá, cebolinha, pessoal, o canamento aqui ó, linha mestra aqui é 4 polegadas pessoal, 4 polegadas, 100 milímetros, a linha mestra, uma válvula da outra pessoal, tá meio sujo aqui pessoal, aqui pra cima que a terra tá meio sujo, mas nós vamos roçar aqui, o rapaz vai roçar aqui e vai limpar, chaleira pessoal, olha, diminuição de 3, chaleira de 4 pra 3, diminuição de 3 pra 2, pra sair do caninho de 50 milímetros aí, então pessoal, linha mestre, uma linha da outra, 12 metros, e de aspersor pra aspersor na ramal, mais 12 metros. Pessoal, como eu tava falando aí, se você quer plantar um cheiro verde aí no caso, não precisa muita coisa não, só com uma bombinha aí de 1 CV aí pessoal, se você não quiser irrigar pro gotejamento, você pode tá comprando aí as bailarinas aí pessoal, é baratinho no Mercado Livre, na Shopee, você compra as bailarinas aí pessoal, e pode tá irrigando com um motorzinho de 1 CV aí, baratinho, e se você quiser irrigar pro gotejamento pessoal, belezinha, toca tranquilinho, se você quiser fazer uma hortinha de cheiro verde aí no caso, não fica cardinho, você compra aí pessoal, aí uns mil metros de mangueiro de gotejamento, e motorzinho de 1 CV, compra um filtro né, e se você quiser fazer fiar de irrigação também aí, você compra que vem duro, 3 quartos, é baratinho né, só faz um cavaletinho aí, fica barato também, e você pode tá fazendo uma irrigação barata aí, e vai atender muito bem você aí. Então pessoal, essa irrigação que eu tô usando aqui mesmo aqui, não precisa dessa irrigação, essa irrigação aqui é produtor maior né, que nós aqui é uma horta, mas eu tô usando aqui né, que meu cunhado falou que pode usar aqui, então tá usando. Mas é isso aí pessoal, um vídeo básico, vocês tem uma base da irrigação que eu tô utilizando aí. Então pessoal, o motor aqui é o seguinte, é 30 CV, como eu falei, canamento Messa de 4 polegadas, que é 100 milímetros, chaleiro de 4 para 3, diminuição de 3 para 2, ramal de 2 polegadas de 50 milímetros, engate rápido, aspersor Agropolo 1025, e a ramal que é um dispensor do outro 12 para 12 e linha Messa, uma linha da outra 12 por 12, entendeu, para encontrar bem encontradinho né pessoal, então tem que fazer direitinho aí para não dar problema. Acabou de dar uma chuva aqui agora, lembra pessoal, o abençoado de Deus, e muito bom né. Então é isso aí pessoal, um vídeo básico, vocês tem uma base aí, e quem não é inscrito tá chegando agora, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações aí, para estar recebendo mais vídeos, sempre a gente tá fazendo uns vídeos aí, ajudando vocês aí né pessoal, quem tá começando agora aí, e dá um joia se gostar, e um forte abraço a todos aí pessoal, fiquem todos com Deus, muito agradecido a todos vocês aí, e tchau, obrigado pessoal.